Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo naturalmente pelo fim. Não posso dizer que me surpreenda com a questão que a Sra. Deputada me colocou. Muito obrigado. Não posso dizer que me surpreenda com a questão que a Sra. Deputada colocou. Considera inclusivamente que há uma pergunta muito legítima e muito normal que a coloca. Como disse no início da minha audição, eu não estou constituído, arguído. Tivemos buscas no Ministério do Ambiente, que nós tivéssemos a oportunidade de acompanhar e de colaborar. Estamos totalmente disponíveis para continuar a colaborar com o Ministério do Ambiente, com o Ministério Público em tudo aquilo que entender. Faço parte de um governo missionário. Sinto que é meu dever, dever de serviço público, participar neste governo até ser substituído por um novo governo que resulte das eleições legislativas que já estão marcadas. Foi decisão do Sr. Presidente da República que essa demissão ocorresse depois da aprovação do Orçamento do Estado. Estamos aqui a cumprir um dever para corresponder àquilo que é entendido como interesse público, independentemente de poder ser questionado pela Sra. Deputada, para termos um Orçamento do Estado que esteja aprovado para um novo governo que resultará das eleições legislativas. É com esse sentido de dever, de responsabilidade, de resposta perante o serviço público, que eu e a minha equipa aqui estamos. Mas o meu lugar está sempre ao dispor do Sr. Primeiro-Ministro quando o Sr. Primeiro-Ministro assim o entender. Portanto, para lhe responder muito concretamente à sua pergunta e à razão de eu aqui estar e de responder aos Srs. Deputados e de procurar, dentro do possível, ser o mais esclarecedor possível. Relativamente às restantes questões que a Sra. Deputada colocou, não confesso, Sra. Deputada, já tive aliás a oportunidade de lhe dizer pessoalmente que acho que tem que haver sempre urbanidade no discurso político e todos nós sentimos isso e portanto acho que devemos procurar fundamentar as nossas posições com sentido crítico, com as nossas fundamentadas sempre que possível e recolidar a educação sempre que, não deixa de ser uma opção, mas desejavelmente sempre que pudermos. Nós fundamentamos as nossas posições do ponto de vista ambiental e científico não só no painel da IPCC das Nações Unidas que junta largas dezenas de cientistas de todo o mundo e que nos tem vindo a alertar para os riscos das alterações climáticas e o impacto que tem nos diversos países. Nós pedimos-lhe somar o relatório da Agência Internacional de Energia que foi publicado este ano, que também nos motiva, a nós e a todos os países, a dar uma resposta de aceleração do ponto de vista da transição energética, procurando triplicar as energias renováveis, duplicar a eficiência energética, procurar acabar com todos os projetos a carvão para poder diminuir as emissões e, simultaneamente, aumentar os apoios do ponto de vista de cooperação internacional, mas também procurar incentivar os setores mais energéticos, os setores chamados de petróleo e gás, a descarbonizarem-se. Por uma razão até evidente e que o relatório da Agência Internacional de Energia o refere. Não há futuro para esses negócios. E, portanto, as razões que nos levam à descarbonização devem ser, naturalmente, as questões da redução das emissões e dos impactos das alterações climáticas por uma razão muito simples. É uma realidade que nós todos vivemos nos nossos dias. Mas também deve ser por razões económicas. As energias renováveis representam hoje preços mais baixos. As energias renováveis permitem oportunidades de desenvolvimento e, em particular, a um país como o nosso, que tem recursos naturais nas energias renováveis, que não tem no fóssil. E, portanto, Sra. Deputada, todas as razões e mais algumas para quem pensa como eu ou para quem pensa como a Sra. Deputada, são úteis para o nosso país desenvolver as energias renováveis. Porque eu percebo que quem vive, eventualmente, em países completamente abonados em petróleo, se defenda. Mas, mais uma vez, eu o devolvo com o mesmo argumento que a Sra. Deputada. Se está preocupada com os portugueses, pense nos recursos que o país tem. Não pense nos recursos que a Rússia tem ou que os Estados Unidos têm. Porque se é defender Portugal, defenda a valorização dos recursos naturais do nosso país. Muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado. Eu não estou disponível para suspeitas generalizadas. Mas eu queria lhe dizer, Sra. Deputada, eu não tenho problemas nenhum com pedidos de inquérito a quem quer que seja na Agência Portuguesa do Ambiente, relativamente a temas concretos. Aliás, já o fiz. Agora, suspeitas generalizadas, não conto comigo. Segundo lugar, estes processos estão em investigação, Sra. Deputada. Portanto, acaba o Ministério Público investigá-los. Terceiro lugar, acho que utilizou, já agora, no seu rol de identificação de processos judiciais para a quantidade de entidades, podia ter referido governos de outros partidos, podia falar do seu próprio partido, se quisesse ter alguma honestidade intelectual relativamente a estas matérias. Porque as instituições todas, inclusivamente, admito que, pelo menos do ponto de vista que é público, é comum e normal que haja denúncias e haja investigações relativamente a dirigentes, a membros de partidos políticos, relativamente a governantes. A questão aqui não está necessariamente na investigação, porque a investigação é algo normal num regime democrático, Sra. Deputada. O problema está quando nós confundimos a investigação com a condenação, Sra. Deputada. E eu acho que a Sra. Deputada, não sei, espero, não tenha informação privilegiada que lhe permita fazer a condenação. E por isso é que nós temos um sistema democrático, tem uma fase de investigação, depois tem uma fase de apuramento do ponto de vista de prova, e depois uma fase, eventualmente, de acusação e de tribunal. É assim que nós temos montado. E é bom que assim seja. E que nós tenhamos toda a noção daquilo que é os princípios essenciais em cada uma destas fases. Sra. Deputada, eu não devo nada, não temo nada de nenhuma decisão que tenha tomado, nem eu nem a minha equipa, relativamente a nada no Ministério do Ambiente. E colaboramos com o Ministério Público em tudo o que desejarem, de todas as decisões. Todas, sem exceção. E relativamente ao exemplo que procurou usar relativamente à alteração da zona especial de conservação, deixe-me só dar a nota do seguinte. Uma leitura atenta a esta matéria e este aspecto em concreto no Data Center, que foi a público, faria com que a Sra. Deputada constatasse que não houve alteração nenhuma à zona especial de conservação. Não, mas está bem, mas quis usar esse exemplo. Eu estou-lhe só a tentar dizer que usou um mau exemplo. Porque não houve alteração nenhuma à zona especial de conservação. Aliás, houve um cumprimento da lei em que a fase do projeto Data Center teve que ter uma avaliação de impacto ambiental, tiveram que ser identificados todos os valores naturais e as respectivas compensações, mitigações, o que quer que se entenda que é necessário do ponto de vista da Comissão de Avaliação da Agência, neste caso aqui da Avaliação de Impacto Ambiental, e das entidades que constam dessa Avaliação de Impacto Ambiental. Está tudo registado, Sra. Deputada. Existe um portal, chama-se Participa, que tem tudo registado. É perfeitamente possível consultar toda a informação. E, desde logo, afastar um conjunto de suposições entre aquilo que se entende que é um objeto de uma decisão que, nesta fase, que se suspeita que foi alvo de influência e aquilo que é o resultado final. Em grande parte das questões, é fácil verificar que não aconteceu nada disso. Houve um cumprimento integral da lei. Só que, infelizmente, por vezes, enquanto estamos neste contexto, sabemos que estas fases, que são fases de investigação, em que o Ministério Público deve ter todas as condições para realizar o seu trabalho, são fases difíceis, especialmente para quem avisar. A mim já me aconteceu. No passado, na Câmara de Lisboa, fui avisado. Passaram-se 5 anos, ainda não fui ouvido. É difícil para quem avisar.